Minha filha, meu amor A solita vai à cama comigo Se tem amor, não vou dar Se você quiser me dar um castigo Tracer de amor, pode dobrar Eu não consigo ser sem você Se você quiser me dar um castigo Me siga uma força difícil pra mim Diga por que me deixou sozinho Minha filha, meu amor Minha filha, meu amor Vai, Marinho! A solita vai à cama comigo E quem amo, não vou dar Se você quiser me dar um castigo Tracer de amor, pode dobrar Diga por que me deixou sozinho Minha filha, meu amor 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 Quando ela passa na rua Uma delas conta toda Ela é a minha garota Boa para marcas É o troféu que eu ganhei Mas no tempo do coração Eu tenho a felicidade De ser o tom no barco Como disse, homem, vela O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o